Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, estamos aqui de volta com mais um vídeo pra vocês, galera Nova série no canal, exatamente a série como vocês podem ver pelo título e pela thumbnail vai se chamar Passado e Presente, beleza? E eu vou explicar pra vocês o que consiste nessa série, qual é o objetivo principal dessa nova série aqui no canal, beleza? Mas antes galera, eu peço aí a vocês deixarem o like pra me ver se vocês vão gostar dessa série, deixa bastante like E se você for novo, se inscreve no canal e não perca os outros conteúdos aqui do canal, ativando o sino de notificações, beleza galera? Então é só você ativar o sino que você vai receber todos os vídeos aqui do canal Felder E eu vou explicar pra vocês agora galera, como que vai funcionar essa série Nossa primeira regra é contratar jogadores que já atuaram pelo time do Milan, beleza galera? Então só vale contratar jogadores que já jogaram no time do Milan Nossa segunda regra rapaziada é entre duas ou três temporadas completas pra gente conquistar os nossos objetivos Nossa terceira regra galera é simular os jogos e tendo a possibilidade de jogar as finais de todas as competições que o time estiver Então vai ser a critério de vocês isso Deixem nos comentários se vocês querem que a gente jogue as finais dos campeonatos do UEFA Champions League Copa da Itália e tudo mais, deixem nos comentários E a nossa última regra é títulos galera, ganhar todos os títulos possíveis que o time estiver participando Então a gente tem algumas regras e objetivos para serem cumpridos nessa nova série Então eu espero demais contar com todo o apoio de vocês galera e vamos lá Nosso primeiro time aqui como vocês viram pela thumbnail desde o início desse vídeo é o Milan O tradicional Milan vamos ver rapaziada juntando entre passado e presente Vamos ver se a gente consegue conquistar os nossos objetivos pelo time italiano Pessoal vamos aqui recusar a participação beleza no torneio de pré-temporada E vamos logo para o início dessa nossa primeira temporada no comando do Milan Galera estamos aqui em propostas enviadas porque é o seguinte Nós contratamos os seguintes jogadores Thiago Silva, Balotelli, El Charay, Birsa, Umatri, Borrã e Alexandre Pato galera Já na aba adicionados Esses são os jogadores aqui Bonucci, Botengue, Notirino e Kisuke Ronda galera Esses jogadores aqui a gente não consegue contratar nessa primeira temporada Porque eles chegaram recentemente aos seus respectivos clubes Então a gente só vai contratar eles na próxima temporada Então é isso aí galera Esse aqui é o nosso time Nosso time já está sendo formado na equipe do Milan E galera eu quero que vocês deixem nos comentários Se vocês querem que eu faça todo o processo de contratação Ou deixe dessa maneira que está Beleza galera Porque a gente já adicionou todo mundo Rapaziada o Ibra foi uma exceção Porque a gente não ia conseguir contratar ele na temporada ou na temporada atual Porque ele ia acabar se aposentando na próxima temporada Então eu adicionei ele direto ao elenco do Milan E esse aqui é o nosso time Com Donnarumma do Gol Romagnoli, Thiago Silva, Rodrigues, Calabria, Bacaioco, Bonaventura, Sussu, Pato, Ibrahimovic e Higuaín No banco temos aqui Castilejo, Umatri, Montolivo, Birsa, Elxaray, Borran, Balotelli, Cutone, Bertolace, Conte, Kessier, Abate, Caldara, Halilovic, Donnarumma e o Charla Noglu Então esse é o nosso time E ainda temos mais jogadores para serem contratados Então galera eu espero que vocês gostem mesmo desse estilo de série aqui no canal Beleza e vamos ver o que vai dar rapaziada Juntando passado e presente Eu quero que isso dê igual a títulos Beleza? Então é isso aí Vamos lá galera Para a nossa primeira decisão Nessa primeira temporada que a gente vai simular A final da Supercopa galera Contra Juventus Vai ser um teste para a gente E vamos ver como a gente se sai no nosso primeiro jogo simulando contra Juventus Rapaziada ganhamos da Juventus 2x0 com 2 gols do Higuaín Então a gente venceu o primeiro título que foi a Supercopa da Itália Pessoal o seguinte Caso eu esqueci de algum jogador me perdoem beleza Mas deixa aí nos comentários para mim poder lembrar Para mim poder visualizar o comentário de vocês E vocês participarem também dessa série Caso eu tenha esquecido de algum jogador que foi importante Para a equipe do Mila Deixa aí nos comentários Agora vamos para a nossa estreia na série A Team Agora rapaziada está tudo licenciado A série A vamos lá A gente vai enfrentar o Genova E vamos ver como a gente se sai Na nossa primeira partida rapaziada Pela série A Vencemos o Genova Por 3x0 Pato Ibrahimovic e Castilejo galera Então 3x0 aí Vamos lá galera agora Para a terceira rodada da série A Em casa contra a equipe do Roma A tradicional equipe italiana Vamos ver se a gente consegue vencer Dentro do San Siro Vencemos 1x0 o gol do nosso capitão Bona Aventura Portanto galera As contratações do passado Estão dando muito certo No nosso presente do Mila Então é isso aí Espero que continue assim E galera Vamos agora Para a UEFA Europa League Está aqui o nosso grupo F Com Real Betis Milan Olympiacos E Burnham Por incrível que pareça Para quem não sabe Rapaziada Para quem chegou agora também Nesse vídeo Nós Estamos aí com o modo carreira Também com a equipe do Real Betis Confere lá Vocês vão curtir Beleza Então vamos Avançar para o nosso primeiro jogo Contra o Olympiacos Vencemos rapaziada Olympiacos 2 gols de Pato Aí sim galera O Pato começou muito bem Essa temporada No seu retorno ao Milan Vamos lá galera Para cima do Betis Agora a gente vai jogar Pela UEFA Europa League Segunda rodada Vencemos Mais uma rapaziada Bonaventura Higuaín E o Garcia Fez o gol Para a equipe do Betis Rapaziada Agora a gente vai ter Um clássico aqui Milan Versus Internacional Segundo colocado Contra o quinto Vamos ver se a gente consegue Bater a equipe da Inter Tá aí galera Perdemos para a Inter 4x2 2 gols de Vecino 1 gol de Candreva E o outro de Perisic Iguain e Ibrahimovic Fizeram para a nossa equipe Rapaziada Agora vamos enfrentar aqui A equipe da Inglaterra O Burnham Pela UEFA Europa League E vamos lá A gente não pode perder Na fase de grupo Vencemos 2x1 Iguain e Ibrahimovic E o Default Descontou para a equipe Do Burnham Vamos enfrentar aqui Rapaziada O Burnham Fora de casa Lá na Inglaterra Vai ser um jogo Muito difícil Mas A gente tem Condições De ter um resultado positivo Empate galera Tá bom demais Fora de casa Empatamos 0x0 Com o Burnham Juventus Versus Milan Milan Versus Juventus Vamos lá Para esse confronto direto O jogo vai ser no San Siro Isso é muito bom Temos o apoio Da nossa torcida Vamos lá Para cima da Juventus Vencemos Mais um gol Do Iguain Iguain Tá fenomenal Nesse FIFA Rapaziada Só tá fazendo o gol Vamos ver como que tá A artilharia Até o momento Né rapaziada Rapaziada Os artilheiros Da Série A São os seguintes Ali O Palocci Da Spau Com 8 gols O Corociti Da Roma Com 8 gols Em terceiro Tá o nosso Mito Iguain Com 7 gols Na quarta colocação Tá o Quarilela Do Sampdoria Com 6 gols E o Gervinho Com 6 gols Do Parma E o Cristiano Ronaldo Está ali na sexta colocação Com 5 gols E assim Sucessivamente Beleza galera Vamos lá galera Para cima do Olympiacos Fora de casa A gente tá com 10 pontos Empatamos o último jogo Contra o Burner Malfe Em 0x0 Vamos lá para cima do Olympiacos Empatamos mais uma vez Poudense Um bom jogador O Poudense Uma jovem promessa E o veterano Ibrahimovic E no final Balotelli Perdeu um pênalti Que isso Balotelli Não pode ser assim Não pode ser assim não Você tem que fazer Esses gols Para a gente vencer Na partida Galera Olha só quem foi O melhor jogador Do ano Lionel Messi Como vocês viram Pessoal Na opinião de vocês Quem que vocês acham Que vai ser O meio campista Da seleção do ano Da UEFA Tá aí ó Neymar Fernandinho do Barça Silva do City E Rakitic do Barcelona Deixem nos comentários Beleza Pessoal Estamos aqui Na central do elenco Porque é o seguinte O Ajax Mandou uma proposta De pré-contrato Para o Montolivo Então a gente vai Negociar o contrato dele Porque eu não quero Abrir mão Do Montolivo Beleza Então é isso aí Rapaziada Vamos delegar Aqui a renovação Com o Montolivo Eu espero que ele aceite Galera Vamos aqui Delegar A proposta De um novo contrato A renovação Com o Abate Porque eu não quero Que ele também Saia do nosso time Beleza Então vamos lá Rapaziada Para cima da Roma Rumo a Semi Da Copa Nacional Rapaziada Perdemos então A gente foi eliminado Da Copa Nacional 2x1 Para a equipe da Roma Um jogo muito difícil Rapaziada Estamos aqui Em últimas notícias Para dizer Que Alexandre Pato Foi o melhor jogador Do mês Da Série A Muito Muito Merecido Esse troféu Galera Simbólico Rapaziada Agora é o seguinte 16 avos De final Shakhtar Versus Milan UEFA Europa League Vamos lá Galera Para o nosso Primeiro jogo Vamos lá Galera Simular esse jogo 16 avos Eu espero que A gente empate No mínimo E vencemos Com o gol De faraó Aos 88 minutos No finalzinho Galera Pessoal Agora o seguinte Jogo de volta Segundo jogo Contra o Shakhtar Dessa vez Em casa Na Itália Em San Siro Vamos lá Vamos lá A gente tem Uma pequena vantagem A gente tem Que ser consistente E conseguir Fazer mais gols Contra o Shakhtar Em casa Vencemos Rapaziada 3 a 1 Rodrigues Susso E Pato Rapaziada Agora é o sorteio Das oitavas De final Da Europa League Vamos ver Quem O nosso time Pegou Nas oitavas Vamos enfrentar O Vidya Real Da Espanha Galera Agora é o seguinte Jogo em casa Contra o Vila Real Oitava de final Da UEFA Europa League Vamos lá Voltar pro nosso time Padrão Do Mila Nosso time Tá descansado Vamos lá Vamos ver se a gente Faz um belo jogo Contra o Vidya Real Vencemos Com um gol De Higuaín Rapaziada Estamos Com uma pequena vantagem Só que na Espanha O jogo vai ser difícil Hein galera O Ibrahimovic Galera Vai se aposentar No fim da temporada Exatamente O sueco Acho que um dos ídolos Também da equipe Do Mila Assim como De outros clubes Ibrahimovic Só vai ficar com a gente Uma temporada Infelizmente mesmo Porque eu tentei Renovar o contrato Com ele Mas não Tá decidido Zlatan Vai se aposentar No fim da temporada E vamos lá galera Pra cima do Vidya Real Fora de casa Na Espanha Vai ser um jogo Muito difícil E vamos ver galera Como a gente se sai Fora de casa Empatamos Um a um Isso quer dizer galera Que estamos Nas quartas de finais Da UEFA Europa League Galera Bona Aventura Bona Aventura É muito bom jogador Eu venho ressaltando Pra vocês Desde o início Da temporada Ele é muito bom jogador Rapaziada Vamos lá Pro primeiro jogo Das quartas de final Contra o Locomotive A gente tem que fazer Um bom resultado Em casa Pra gente não sofrer O jogo da volta Vencemos 2 a 0 Um gol de Ibra E outro do Higuaín Vamos lá pessoal Pro jogo de volta Agora contra o Locomotive A gente venceu A primeira partida Por 2 a 0 Foi um jogo Bom Um resultado legal A gente tem que manter Esse segundo jogo E vencemos E vencemos mais uma Rapaziada 2 a 1 Um gol de Higuaín E outro do Super Mario Balotelli Galera Smolov descontou Pra equipe do Locomotive Vamos lá galera Pra cima Do Paris Saint-Germain Onde pode acontecer A lei do ex Ibrahimovic Tá certo Vamos lá Ibra Balança a rede Contra o seu ex-time Vamos ver E 1 a 1 Galera Doste e Sussu Vamos lá galera Pra cima do Paris Fora de casa Vai ser muito difícil E vencemos 2 a 1 A gente fez 2 gols Fora de casa galera Eu acho que a gente Tá na final Da UEFA Europa League Um gol de Higuaín Outro de Bacaioco Doste Descontou mais uma vez E galera O Mbappé Tava em campo Neymar Verratti Kimpembe Buffon E mesmo assim A gente conseguiu Fazer 2 gols E classificar Pra final da UEFA Europa League Vamos aqui em temporada Que eu quero ver Esse feito Que o Mila fez Nessa primeira temporada Final galera Da UEFA Europa League Galera Sinceramente Eu queria jogar Muito essa partida Beleza Eu queria muito mesmo Deixem nos comentários Rapaziada Se vocês querem Que a gente jogue A final a partir Do próximo vídeo Beleza Então eu vou olhar Os comentários Se tiver bastante comentário Falando pra gente jogar A gente vai jogar As finais Das competições Que a gente estiver Beleza Então vamos lá Simular esse jogo Contra Juventus Rapaziada Eu tô com medo Vamos ver se a gente vai Conquistar esse título Da UEFA Europa League Vamos lá Rapaziada Simular agora Final contra Juventus Uma final italiana De UEFA Europa League Campo neutro Vamos lá Pra cima da Juventus E esse jogo É isso aí galera É isso aí galera Vencemos a UEFA Europa League Super Mario Barutelli Decidiu pra gente No lugar do Ibrahimovic Galera Olha só Conquistamos aqui Um título Muito bom De grande expressão Mila vencedor Da UEFA Europa League Uma taça europeia Da Internacional Sussu do Milan E a gente só perdeu Esse campeonato italiano Rapaziada Por 3 pontos Vamos lá Melhorar isso aí E conquistar o título Da UEFA Champions League E também Da Série A galera Vamos lá rapaziada Iniciando agora Nossa segunda temporada No comando do Mila E eu acho que Exatamente Que eu tava pensando Ibrahimovic Não está mais Conosco galera Porque Ele se aposentou Então A partir de agora Ele virou uma lenda Do futebol Pessoal Temos aqui 145 milhões De verbas De transferência Como eu tinha prometido Pra vocês Nós vamos A contratação A busca Desses jogadores Que eu tinha falado Na primeira temporada Pra vocês Que a gente ia fortalecer Ainda mais Nosso elenco Com esses jogadores Aqui que já Tiveram Uma passagem Pelo time do Milan Beleza Pessoal Aqui foi previsto Também Que o Higuaín Retornou A equipe da Juventus Vamos ver Se a gente consegue Pegar ele novamente Porque eu não quero Que o Higuaín Saia do nosso time Obviamente Que ele retornou A equipe italiana Da Juventus E também Rapaziada Quem retornou Pra nossa equipe Aqui Foi o português André Silva Estava emprestado Pra equipe Do Sevilha Beleza Então a gente Vai atrás Do Higuaín E eu tinha prometido Pra vocês Dito e feito Contratei os jogadores Bonucci Boateng E Notcherino Que já tiveram Uma passagem Pelo Milan E agora a gente Vai atrás Do nosso último objetivo Que é Pegar o Higuaín Novamente Não sei se vai dar Agora galera Porque como ele voltou De empréstimo Não sei Se a equipe Italiana Vai estar disposta A negociar Ou emprestar ele Novamente Galera Conseguimos aqui Finalmente Contratar O Higuaín Agora Jogador definitivo Da equipe do Milan 4 anos de contrato A gente teve que dar O caldeira Rapaziada Porque a equipe Da Juventus Não queria liberar O jogador Argentino E estamos com ele Novamente Agora Definitivo Beleza Nosso atacante Higuaín Vamos lá galera Para o nosso primeiro desafio Nessa segunda temporada UEFA Super Cup Nada menos que O vencedor Da UEFA Champions League Contra O vencedor Da UEFA Europa League Vamos ver rapaziada A gente vai enfrentar Aqui o Real Madrid Com o nosso time E vamos ver Como a gente se sai Perdemos A final Da Super Cup 2x1 Belote Isco E Castileiro Ali Descontou Para a equipe Do Milan Vamos lá pessoal Fazer a nossa estreia Contra o Cotrone Fora de casa Segunda temporada Inicia aqui novamente Mais uma vez Vencemos rapaziada Aqui a primeira do campeonato Da Série A Um gol de SUS E dois gols De Balotelli Balotelli que vai ter agora Rapaziada Nessa segunda temporada Chances né De mostrar serviço Como titular Na equipe do Milan Como vocês viram Rapaziada UEFA Champions League Exatamente Vamos lá Fazer a nossa estreia Na UEFA Champions League Muito feliz Rapaziada Por essa conquista Aqui de ter classificado Nosso time Mudou tudo ali O tema de fundo Do nosso modo carreira Nosso grupo é o seguinte Bar de Munique Milan Brugge Esparta de Moscou Vamos lá Para cima do Brugge Em casa Vamos lá Começar com o pé direito Essa UEFA Champions League Vencemos 4 a 0 Silva Silva Pato Higuaín Matri Olha só o Matri Fazendo gol Galera Aí sim Pessoal Eu queria falar Para vocês aqui Porque a gente Montou um time C Beleza Jogadores que não Estava tendo Um aproveitamento No time B Não estava jogando A gente montou Para eles jogarem Na equipe C Beleza Tipo Bojan Boateng Chegou agora Montolivo Bonucci Beleza Halilovic Não estava sendo aproveitado E joga muita bola Então A gente vai estrear Nosso time C Para cima do Verona Beleza Vencemos Com o gol de Balotelli Galera Aí sim O time C Funcionando legal E agora Galera Um jogaço Um clássico Do futebol Milan Versus Bayern de Munique Vamos lá Para cima do Bayern Vai ser um jogão Vamos aqui mudar Nosso elenco Né galera E o Rodrigues Foi expulso Vamos colocar quem A gente não tem Um lateral Esquerdo Vamos improvisar Aqui Deixa eu ver O abate O abate deve se virar Vamos lá galera Para cima Da equipe do Bayern Com o lateral esquerdo Improvisado Que é o abate Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Vencer a equipe do Bayern Na Alemanha Perdemos galera 3x1 Kimmich Thiago e Lewandowski Thiago Silva Para a equipe do Milan A gente recontratou ele novamente Porque ele estava emprestado Para a equipe do Milan E agora Ele é nosso jogador definitivo Vamos lá Para cima do Frost Inone Em casa Mais uma vez Time titular Vamos regaçar Esse time galera Vencemos 3x0 Bona Aventura Pato e Matri Campeão da última temporada Da UEFA Champions League Foi a equipe do Real Madrid Perdemos na final Da Super Cup Né galera Mas vamos lá Para cima do Real Madrid Galera A gente tem Totais condições De vencer esse jogo É isso aí galera Vencemos 2x1 Para cima Do Real Madrid Em casa Quem descontou Para a equipe do Real Foi o Belote Vamos lá pessoal Para o segundo jogo Agora Fora de casa Lá na Espanha Lá no Santiago Bernabeu Vamos lá Para cima do Real E é isso aí galera Estamos agora Nas quartas de final Conseguimos bater A equipe do Real Madrid Isco fez o gol Da equipe do Real O Higuaín Sempre ele Decisivo Nos momentos Que a nossa equipe Precisa O Higuaín Está lá Para resolver A parada Molecada E agora O seguinte rapaziada Quarta de final Da UEFA Champions League Contra a equipe Da Napoli Mais uma equipe Italiana No nosso caminho E a gente vai ter Que vencer Rapaziada Passar por cima Do nosso adversário Temos aqui Um grande problema Porque é o seguinte Iguuaín está lesionado Ainda Vamos ter que colocar O Silva Lá na frente E o Silva E o outro Silva Que é o zagueiro Tiago Silva Não está muito bem Vamos ter que colocar O Ramagnoli Está mais ou menos E é isso aí galera Vencemos aqui rapaziada Primeiro jogo 2x1 O Sussu E Calabria Vencemos galera Que surpreendente Esse resultado Fora de casa 3x0 Bonaventura Eles fizeram 2 gols Em casa A gente fez 2 também Eu acho que Nós estamos Eu acho que não Eu tenho a certeza Que estamos na final Da UEFA Champions League Vamos aqui em temporadas Calendário Não vai mostrar agora Certeza Sempre assim Mais beleza galera Estamos quase no fim Da segunda temporada Meus amigos Enfim rapaziada Chegou o grande dia Estamos na final Da UEFA Champions League E eu também rapaziada Queria Parabenizar a equipe Do Borussia Que venceu A UEFA Europa League Aí sim O Bully City Tirando foto Com o troféu E galera Temos aqui Uma notícia Muito ruim Porque Mais uma vez Para mais um jogo Faz tempo já galera O Higuaín Não está 100% Não vai ter como Contar com ele Na final Contra o Atlético de Madrid Isso me preocupa bastante Mas temos aqui Jogadores Capacitados Para vencer Esse jogo Então vamos lá Para cima do Atlético de Madrid Campo neutro Mando do Atlético Né galera Mas vamos lá Galera Final de um jogo só E é isso aí rapaziada Campeão da UEFA Champions League Vencemos Na prorrogação Bona Aventura E Super Mario Balotelli Decidiram a parada Final contra o Atlético de Madrid Quem descontou ali Para o Atlético Foi aqui Foi o jogador Griezmann Enfim rapaziada Conquistamos O tão sonhado Título Da UEFA Champions League Galera Estou muito feliz Vamos aqui Em últimas notícias Cadê Cadê Não galera Olha só Olha só O que a gente conquistou Bona Aventura Tirando Foto Com um grande troféu O troféu Orelhudo E é isso aí galera Vencemos Mais uma conquista Importantíssima Aqui Nessa temporada E eu acho que rapaziada Fechamos Esse episódio aqui Com chave de ouro Vencemos A UEFA Europa League Em sequência Vencemos A UEFA Champions League Então é muito difícil Uma equipe Conquistar esses dois títulos Em apenas duas temporadas Então rapaziada E esse aqui São os indicados Melhores jogadores de maio Da série A Team Galera Olha só O Matri Tá ali O Matri galera Vou mostrar pra vocês Aqui agora Porque é curioso demais O cara joga muito O cara é Goleador nato Cadê o Matri Cadê aqui Olha Tem 69 de overall E ele é muito bom Rapaziada Faz muito gol Muito gol mesmo Tudo bem Que tá no downgrade Os overais deles E olha só O Donnarumma 9 em 1 Overall dele E com esse time Galera O time do passado E do presente A gente Conseguiu Dois títulos Importantíssimos E apenas Deixamos aí Escapar rapaziada O título Da série A E da CUP Nacional Mas galera Não tem importância Porque a gente Conquistou os principais objetivos Que era Deixar o Milan Novamente no topo do mundo Onde a equipe italiana merece Então rapaziada Eu espero que vocês Tenham realmente gostado Dessa série aqui Dessa nova série aqui Passado e presente Galera Então Muito obrigado mesmo E eu espero que vocês Assistam até o final do vídeo E vocês que assistiram Que chegou até aqui Esse comentário Muito obrigado mesmo Pela participação Pela colaboração Pela paciência E você Que assistiu todo o vídeo Muito obrigado mesmo Que isso vai me ajudar demais No engajamento Nossa série Deixa muito like Nesse episódio Rapaziada E como eu falei pra vocês Uma última notícia Ali O Matri ganhou Rapaziada O jogador do mês de mar Mostrei pra vocês E o cara é fera demais O Matri Então é isso aí rapaziada É isso aqui Foi o elenco Que conquistou O mundo novamente Silva Balotelli Sussu Elxarai Bonaventura Lucatelli Bonucci Donnarumma Abate Rodrigues Halilovic O nosso grandissíssimo Matri Conte Castilejo Notcherino Borran Donnarumma Higuaín Montolivo Birsa Xalanogu Clutone Boateng Silva Pato E Calabria Infelizmente o Iberan Não tá aqui Porque ele se aposentou Mas ele fez parte Desse ciclo aqui Do passado E do presente Da equipe do Milan Então rapaziada Muito obrigado Tamo junto E valeu Que ele se aposentou